Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Mas o mais importante, deixa um comentário pra gente poder se ver, pra gente poder conversar. Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube. Então, por favor, deixa um comentário. Isso é mais importante que engajamento. Tamo junto, viu? O que eu acho que é interessante a gente discutir aqui. Vou mostrar meu top pra vocês, eu vou até começar por isso. A gente discutir esse top aqui, né? E as eliminações. Coisa que a gente já fez agora há pouco, né? Então, não sei se eu vou me repetir. Vou tentar não me repetir muito, cara. Cara, meu ranking... Gente, meu ranking não mudou, mano. Meu ranking é de 1. Pouco. Me apeguei muito a essas duas, são minhas duas favoritas, tá? É... Pouco. Jong1. Ué, não sei escrever Jong1. Cara... 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 Cara, meu ranking é isso. Tá ligado? Meu ranking é isso, né? Ele é um pouco diferente do ranking geral. A gente não sabe como vai ser, né? Não tem anúncio. Se vai ser tudo os jurados que decidem. Quantos vão ser os votos do público. Tudo não vai ser os jurados que decidem, né? Se os jurados decidem em 2, se os jurados decidem em 1. Não acho que vão ter surpresas com 7. Já cortando um pouco a discussão pra gente minimizar a gama de possibilidades aqui. Não acho que vão ter uma surpresa e vão ter 7 pessoas. É... Como eu acho que vai ser, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Gostaria que discutíssemos, né? Assim eu poderia ver qual é a opinião mais interessante, né? Cara, eu acho que vai ser bem parecido com o que a gente viu agora. Eu acho que vão ser 3 ou 2 piques dos jurados. E o restante vai ser da plateia. Tá ligado? 3x3 é o que todo mundo fala. Eu não gosto desse discurso de quem é que já 100% debutou. Mas eu não vejo a de mim não debutando pelo público. Tá ligado? Então acho que ela já debutou. Tô achando real que a Sebi vai ficar de fora, né? Cara, vai se desenhando isso, mano. O que me assusta. Eu penso que a Sebi deveria debutar. Entretanto, ela... Pô, é muito difícil fazer uma análise psicológica de uma pessoa, né? Tipo, eu acho que eu não tenho capacidade nenhuma pra isso, né? Vamos cagar a regra? Né? Cagar a opinião, né? Pô, ela tá muito abalada que ela tá despencando, mano. Eu acho que isso vai prejudicar muito ela. Já está prejudicando, mano. Já está prejudicando. Tá? Cara, uma pessoa que... Ó, eu não vejo a de mim talvez sendo escolhida pelos jurados. Mas se ela não for escolhida pelos jurados, ela é escolhida pelo público. A de um é escolhida pelos jurados ou pelo público? 100%. Perfeito? Cara, se eu disser pra vocês que eu enxergo isso aqui pelo público, mano. Pelo que vem se desenhando, tá ligado? Vocês discordam? Quem vocês acham que é a terceira pessoa do público, mano? É a Jong-un? Cara, a Fuku, mano... A Fuku não... A Fuku não fica de fora, gente. A Fuku não fica de fora, cara. Eu não acho que a Fuku fica de fora, mano. Pra gente chutar alguma coisa aqui, tem que seguir uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é que a de mim é pick 1 de muita gente, né? Então, tipo... Ela debuta pelo público, mano. E a de um vem muito forte. Quem é essa terceira pessoa? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. É que aqui a gente começa a desenhar muita coisa, tá ligado? Público 2. Público... Público garantido. Aspas, né? Eu vejo isso, tá ligado? Dúvida. Dúvida. Público dúvida. Pô. Eu não sei se vai ser a Koko ou a Jong-un. Perfeito? Eu vejo a Jong-un passando pelo público. Eu tenho medo pelos jurados, entendeu? Entendeu? Eu tenho medo pelos jurados. Eu acho que tá entre essas duas. Entendeu? Eu acho que tá entre essas duas. E se eu tivesse que assumir uma escolha aqui agora... Eu acho que a Koko, mano. Eu acho que ela tá crescendo muito em todo mundo. Vocês não tão vendo dessa forma. Eu não quero convencer vocês. Eu quero a opinião de vocês. Então, tamo tentando chegar numa conclusão aqui. Eu acho... Eu. Que o público vai votar na Koko. Tá ligado? E cara, hoje... Hoje, tá? Hoje. 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 Eu vejo os jurados escolhendo a Guilty, mano. E aí a Koko passa 100% pelos jurados. E aí o grupo vira esse, pô. Seguindo a lógica. Seguindo a lógica. Tá ligado? De que o público coloca a Jong-1, mano. Eu acho que esses três são os piques do jurado. E não muda porra nenhuma, né? Só que aí entra o fator de maluco, né? Isso aqui é exatamente o que a gente viu no episódio de hoje. Eu duvido que vai ser a mesma coisa. Nunca é, mano. Tu quer a estatística? Nunca é a mesma coisa da semifinal. E aí eu faço a pergunta de maluco. Que todo mundo me chama de maluco. E foi assim que eu fui ganhando os bingos do chat. Qual é a surpresa, mano? Entendeu? Qual? Vai ser A surpresa, cara. A surpresa sempre será a Jong-1 pelo hate que vinha sofrendo. Não, Dolinho. Mas eu tenho certeza que você... Caralho. Você vai segurar na minha mão agora e entender o que eu tô te falando, cara. Isso aqui é a lógica. Do episódio... Do penúltimo episódio pro último episódio. Bem, é a minha lógica, né? Não posso dizer que isso é a lógica de todos, né? Se eu tô tentando meter o louco. De que alguma coisa vai ser diferente. Vai ser alguma coisa diferente disso aqui, pô. Não tem... A gente não consegue... Não tem como enxergar a de mim ou a de um fora hoje, gente. Porque... Porque... É pique... É pique popular, pô. Obrigado. Eu acho que as duas que eu tenho certeza hoje... Eu acho que as duas que eu tenho... Eu acho que certeza foda, né? Eu vejo de mim e de um como duas pessoas garantidas. Se o jurado só tiver uma escolha... Cara, muda tudo. Então, vocês tão pautando, né? Que a gente não sabe como vai ser a final. A decisão muda tudo. Vocês querem... Vocês querem enlouquecer? A gente tá com tempo. Né? Eu não acredito que vão ser sete. Eu acho que vão ser seis. Não... Não acredito, mano. São seis. Vamos lá. Vamos entrar na loucura. Se eu... Se eu abrir várias janelas, eu consigo fazer vários, né? Vamos fazer com um pique dos jurados. Dois piques dos jurados. Três piques dos jurados. Quatro piques dos jurados. Vamos! Cara, um pique do público. É de mim. Perfeito? Um pique do público é de mim. Não tem o que fazer. Tá? E aí os jurados passam 100% quem? De um... Corco. Jurados 100%. Dúvida. Agora fodeu. Eu não vejo a Jong-un 100% quanto aos jurados hoje. É muito doido como os papéis se inverteram. Lá atrás eu falava. Pô, se fosse jurado... Se fosse jurado, a Jong-un passa 100%. Eu não acho que seja isso hoje. Vocês veem? Vários jurados a Fuku vem antes da cor? É que depende muito. Mas eu acho a Fuku muito difícil de não passar também, cara, pelos jurados. Caralho, é muito doido. Pô, pior que é isso, né? Pior que... Caralho. O Walker JBL, você trouxe um ponto interessante que eu tô descartando. Acho que a de 1 vai subir ainda mais na final. Ela tem muito pique. Cara, imagina se a de 1 é pique 1 e a de mim não debuta pelos jurados. Pô, de coração. Vocês veem esse mundo? Mas eu acho que a de mim debutaria pelos jurados também. Porque a de mim vem sendo elogiada pelos jurados. Pros jurados, pelo que eles disseram e a gente viu, a de mim se redimiu. Eu deixei toda a minha opinião aqui. Mas a de mim se redimiu. Mas a de mim se redimiu. Então, cara, é que eu não quero ficar... Eu acho que vai ser uma perda de tempo a gente ter essa discussão. Mas de acordo com o que eles falaram, para mim, a de mim continuou com os mesmos defeitos. Os mesmos defeitos. Mas, eles disseram que foi. Foi. A performance dela hoje foi do caralho, tá? Do caralho. A gente não falou sobre isso enfaticamente, né? A performance dela de hoje foi do caralho. Por que eu não estou me preocupando em discutir aqui o papel de cada uma no episódio de hoje? Porque eu acho que todo mundo foi bem. Todo mundo das que sobraram, foi bem. Eu acho que tentar discutir quem foi melhor que não sei quem... Eu acho que vai ser um... Porra. Vai ser uma parada muito parada. Joana mandou uma... 1 e 4 a pesquisa da semana passada. Caralho, com licença Dan aqui, né? Vai ser uma pesquisa de algum lugar que o Dan tirou para se basear. Tal qual a gente está fazendo aqui. Um pick. De um... Bang, bang. É bang de mim? Eu acho que aqui é de mim, né? Fora os coreanos. De um... De mim. Pouco. Pouco. Yuricebe. Mai, em sétimo. O foda é que tem que lembrar que isso aqui é... Perguntamos a 100 pessoas, né? Não são 100 pessoas que vão votar. Mas... Não, isso é uma boa base. Curiosidade. A fancai mais vista das apresentações do EP é da Jong-un. Isso é uma boa curiosidade. Isso é uma boa curiosidade. Pior que se eu pesquisar aqui... Vai estar lá embaixo, né? Vai estar lá embaixo, né? Não, tá aqui. E é por muito, amigão. Não é por pouco, não. Ela tem quase... Assim, quase o dobro é foda. Mas ela tem dois terços a mais. Pera, dois terços a mais é mais que o dobro, né? Ih, a matemática foi pro caralho agora. É mais que o dobro, dois terços. Viajei. Ela tem um terço a mais. Um terço a mais. Jong-un de um de mim. Jong-un de um de mim. O do passado é maior ainda? Fala os números aí, não enxergo? Jong-un, 72 mil. Ji-un, 44 mil. Jimin, 43 mil. No caso, a Jimin seria a quarta. Pois a Fuku também está com 44 mil. Então, é. Jong-un, 72. Ji-un, 44. Fuku, 44. Jimin, 43. Koko, 21. No caso, a Koko estaria em sexto. Porque em quinto vem a Mai com 23. Em sétimo, Sarang, 17 mil. Seba em oitavo, com 16 mil. Viu? É muito complicado levar em consideração. É mais sobre engajamento que o público dela tem do que bota em peso. Ling-ling é um exemplo. Ah, você tem toda a razão. Mas é mais um ponto aqui pra gente ver. A gente não tem muita coisa pra se apoiar, né? Cara, eu vou contar que a Jimin é a primeira pique do público. A gente pode virar essa página? Porque, mesmo que esse fator se reduza aqui, né? Beleza. Se for a de 1, a Jimin passa pelos jurados. E, gente, de coração, tá? A gente vai fazer cada hipótese aqui. Mas eu acho difícil essas quatro não passarem, tá? Minha opinião. Cara, vamos lá. A parada é que talvez muita gente não queira ouvir. Eu acho que a Yuju é a que menos tem chance de todas aqui. Repito, a gente vai fazer aqui cada possibilidade, né? Mas eu não vejo jurados picando a Yuju, mano. Aí é de 1 e... É de 1 e de mim. Ou seja, não muda nada pra cá, né? Porque não faz sentido eu mudar muita coisa pra cá. A gente vai ficar chovendo no molhado. Né? A gente vai ficar chovendo no molhado. A gente tá pensando e pensando da mesma forma. Não, pior que eu acho que aqui... Já muda muito. Nessa terceira página... Que a gente não tem certeza. Lembra que a gente tava discutindo que era o terceiro? Aqui muda muita coisa, pô. Aqui muda muita coisa, mano. Ou não. Não seria loucura isso acontecer, tá ligado? Não seria loucura, hein? Não seria loucura mais debutar, cara. Não seria loucura, hein? Pô, quanto mais eu desenho aqui... Mais eu acho difícil mudar muita coisa. Se eu for... Se eu for pra 4, pique jurado. Vai ser assim? Público, quer dizer. Público pode mudar muita coisa, né, mano? Público votaria na SEB? Aí isso cai? Pô, se for 4, público já muda muito, mano. Eu não vejo a FUCO tendo esse... Esse apelo do público hoje. Pior que eu vejo muita gente... Assim, internacional, né? Mas... Eu acho que... Cara, eu acho que a Jundu fica de fora dos votos do público sendo pique 1, gente. Eu acho, cara. Tá ligado? Eu acho, mano. Olha o meu ranking, cara. Não é o que eu quero que aconteça. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu não tô sofrendo. Eu só não quero que você me odeie. Por eu estar falando isso. Eu não tô sofrendo. Mas eu não acho que ela vai pelo público, mano. E eu não tenho certeza se ela vai pelos jurados. Aí vira uma incógnita fodida. É, rapaziada. Eu vejo jurados votando na Sarang, tá ligado? Eu vejo jurados dando um voto na Sarang e na Lyuri. Eu enxergo isso. Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô de consciência tranquila. Tipo, o grupo que vier... Valeu. O que vai acontecer com esses dois últimos piques? Porque os quatro primeiros eu acho que são esses aí, mano. Os quatro primeiros vão ser esses aí, cara. Rapaziada, deixa um like. Se inscreve no canal. Esse micro-momento ajuda a gente, assim, muito, pô. Por favor, dá aquela moral. Por favor, dá aquela moral.